Eu aprendi com o nó quadrado, a primeira lição forte foi a persistência. Essa coisa de você não desistir, de você continuar. Eu vou terminar aquilo que eu comecei. Por quê? Porque pra eu aprender o nó, o nó quadrado, eu tenho que ter persistência. E eu tenho que treinar muito, porque os movimentos são repetitivos. Eu vou fazer um nozinho, eu faço um nozinho. Mas pra eu fazer um trabalho, um painel, um suporte com o nó quadrado, ele vai ser repetido algumas vezes, ou várias vezes, se for um painel grande. Então eu preciso ter persistência nesse movimento. Desculpa te interromper. O que você aprendeu com esse nó que te fez ter essa persistência? Eu errei muito. Eu errei muito, eu tava com vergonha. E eu tava quase a ponto de ir embora, de desistir, né, da oficina. E aí eu pensava assim, não, mas, ah, eu errei, mas dá pra fazer de novo. A cada errinho você tá um pouco mais perto de acertar. É, então eu fui descobrindo que o erro no macramê não era assim o final das coisas, sabe? Ah, acabou, errei, acabou, tenho que jogar fora. Não, você pode recomeçar, você pode desmanchar e fazer de novo. Trouxe muito pra vida, né? Essa coisa do recomeço. Isso é muito legal, essa lição. Você tirar o peso do erro. É, o erro se tornar seu amigo. Se tornar uma oportunidade de melhora. De melhora. Você olhar o erro com bons olhos. Ao invés de olhar ele como um monstro. De, ah, eu errei, acabou, joguei fora, acabou tudo. Não. Eu errei, mas eu posso melhorar. Eu posso recomeçar. E eu vou fazer de novo. Não vou desistir. E eu vou terminar isso. Não vou desistir. 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 Obrigado.